Tirando o leite da Renata Aqui é a vaga do molequinho Pois a água dela tem que ficar no jardim Aham Tirando o leite da Renata Por baixo da mariposa O que foi da mariposa? Tá afundando no meu ouvido aí Tá afundando no meu ouvido Difícil aguentar a posição Fartura, saracura Angolinha lá atrás Brabuleta de Macharé Fartura, arroz 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 É, a Renata é barulho cheio Maurício, comia aberta, vai dar uma fechadura Ah, fechou Não feche lá, porque... Não, não, não Tá balangando lá que pode abrir Os bezerrinhos lá Ai! 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 É a mariposa É a mariposa sim É a mariposa 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 Angolinha E foi, Arina É você, Karina, daqui a pouco Calma, tá? A mãe já vai vir O homem já vai chamar, tá? Karina, não deixa pra fazer Karina Nosso Deus do céu Mingau Rapaz, mingau de cor, né? É verde É o brotinho do capim, né? Chovendo bem graças a Deus Capim brota, ela vai Comendo só os brotinhos Aí dá uma caganeira Rapaz, agora que eu fui ver Minha amiga Brauna Eu que sei Mas ela tá sossegada E a montanha Wow Obrigado. 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 Esta é a angolinha. Essa é a angolinha. A angolinha tem um tiradão. Tiradão bom, né? Um camarada vai ir com um saco de carvão esta noite. Daqui lá vai para o social. Perdeu o saco de carvão e o chinelo da mulher lá na frente. Ué? Até que carro de moto. Mas aí você viu lá na estrada? Eu vi, eu peguei o chinelo, trouxe, e o carvão eu catei ele, botei na beirainha da estrada lá. Aham, mas rebentou o saco? Aham. Ah, rapaz, vou te contar. Moto com esse tempo molhado escorregando, né? É um perigo. Parece que ele catou só no carro, mas o resto não. Ah, sei. Resfriado tá gemendo. Aham? Resfriado tá gemendo lá. Parou agora. ele roda a palha e faz um e dá uma gemida angolinha é barra do cheio também é um bico para você ver o bico vai ver agora é a Karina Karina igualzinha a ela só que é mais clara um pouquinho mais clara as manchinhas nas costas tudo igual né ah meu Deus pensei que era para um na montanha a Karina é a Karina Karina é barra do cheio também é o espetão da bicha cadê ela cadê ela cadê ela cadê ela ali é a angolinha da mariposa daqui a pouco é a senhora viu aí vem cá montanhinha a sua mãe é de montanha vem cá vem aí montanha aqui aí montanha daqui a pouco é você agora é a Karina é você daqui a pouco é você e a minha amiga o quebrão já sai se aproximando com coisa que não quer nada que não quer nada já podia ser né já podia ser você né mariposinha vem cá montanha vem brabo a montanha está ensinando ele a ficar brabo montanha pessoal se inscreva nos canais www.youtube.vix.br clica no sininho pra ativar as notificações diariamente vídeo novo pra vocês em pelo menos um dos canais agradeço a sua participação ativa e a sua audiência no canal valeu galera todo dia tem vídeo novo em pelo menos um dos canais se inscreve em todos curte, comente, compartilhe fiquem com Deus e até a próxima se Deus quiser tchau, obrigado tchau, tchau